Olá a todos, eu hoje trago-se a opinião do livro Psicopatas Portugueses, 13 histórias reais de morte, perversão e horror de Joana Amaral Dias, uma novidade aqui da oficina do livro e que foi sentimento cedido pela editora para opinião. Eu sou que toda a gente conhece a Joana Amaral Dias, muito conhecida por ter estado ligada à política, mas é também psicóloga, eu não sabia, e este livro chamou-me muito a atenção por focar em crimes, crimes portugueses e reais, portanto não é um thriller, são histórias reais. Um ponto aqui que me cativou logo aqui no início é que temos aqui uma parte intraditória que a autora aqui, portanto temos o índice aqui com as 13 histórias e antes temos aqui a que a autora chamou-me de meditação, então aqui uma parte intraditória aqui ao livro, em onde a Joana nos explica então os diferentes tipos de psicopatas que existem e a forma como cada uma destas três histórias se enquadra em cada um destes tipos. são, se não estou em erro, 6, deixem-me só confirmar, sim são 6, portanto temos os custodiantes, temos o assassino de onda, temos assassino sem massa, assassino sem série, homicídios psicóticos e o último é então crime organizado e então cada uma destas três histórias encaixa-se num destes tipos e quando a Joana explica aqui os diferentes tipos também explica logo qual é então o caso que depois mais à frente vai ser retratado. Tal como eu disse, são três histórias, então havia uns que eu já conhecia, nomeadamente Luísa de Chus, que foi então uma mulher que assassinou 13 bebés e depois mais à frente Maria José Matricida, que deu a inspiração ao Camilo Castelo Branco para escrever o Mariano Matos, que sou tua mãe, que foram livros, que foram histórias que foram retratadas num outro livro, agora não me recordo, é um livro também sobre assassina, eu vou buscar, só um bocadinho, voltei. Bem, foram então faladas neste livro, mulheres fora da lei da saída de emergência e foi na altura que eu tomei conhecimento então destes dois casos, destas duas mulheres, portanto. Mas para além então destas duas, temos então Manoela Lentejano, António Sarajvan Tunos, Francisco Esperança, o monstro de Becha, este eu lembro-me de ser falado, de dar na televisão, de ser falado, foi um que assassinou a mulher, a filha e a neta à catanada em caça e ainda andou dois dias, acho que foi eu, a fazer a vida normal com os cadáveres, ele assassinou também o cão e o gato, Paulo Jorge Mata, tivemos também o estripador de Lisboa, António Luís Costa, José Borrego, temos aqui outro caso mediático, Francisco Leitão, o rei Gob, também me lembro, da ofia falar na televisão, e outro, que é então o Militão Guerreiro, o Cangalheiro, este foi um português, que foram seis empresários de cá, para o Brasil, e foram lá assassinados, foram enterrados, vivos, eu lembro-me também desta história, de dar muito na televisão, e depois temos os dois últimos, Joseph Barbosa, e o assassino do Coticep, portanto, são estes 13 casos, em que a autora, cada capítulo, então, é uma destas pessoas, um destes psicopatas, a Joana Amaral Dias, conta-nos o crime, tenta aqui deslindrar um pouco as motivações, de cada um deles, o que é que aconteceu, o que é que os levou, e analisando aqui a parte mais psicológica. Eu achei o livro muito, muito interessante, e eu gostei de entrar mais a fundo nestas histórias, porque algumas delas só conheci, então, pela televisão, portanto, aqui temos acesso a mais informação, de uma forma mais explícita e mais acessível, do que o que encontramos, por aí, nas redes sociais, e nas redes noticiosas, e foi, eu devo dizer, que houve aqui partes, que foram, quando entramos aqui na parte da descrição dos crimes, muito complicadas de ler, mas gostei mesmo muito. Além destas três histórias, a Joana faz também, muitas vezes, o paralismo com outros crimes, portanto, além destes três crimes, destes três psicopatas, não foram-se três crimes, porque muitos deles mataram mais do que uma vez, temos também aqui, outras histórias, em que a autora relaciona essas histórias com estes psicopatas, que estão a ser mais analisados a fundo. Quer histórias portuguesas, como, por exemplo, aqui no caso da Maria José, que assassinou a mãe e escorte-chou-a, temos o caso, a Joana menciona também, um caso mais recente, de também uma filha, eu acho que se chama Diana, que juntamente com o marido, também assassinaram a mãe dela, desfizeram-se do corpo, e essa até foi divulgar para as redes sociais, o que foi para o Facebook, em que a mãe estava desaparecida e que pedia ajuda. Portanto, temos não só estes três casos, como depois outros, em que a Joana vai fazendo, então, aqui, tal como eu disse, o paralismo. Quanto aqui à classificação, eu estou muito indecisa no quanto é que eu vou dar a este livro. Eu gostei muito de ler, é uma leitura muito interessante, sim, mas também muito perturbadora. Gusta-me muito ler sobre estes crimes e quando são crimes tão violentos, a forma como se passaram, a forma como estas pessoas têm capacidade de fazer tanto mal, de uma forma tão descontraída, tão leve, e perturba-me sempre a ler quando são assim, então, histórias reais, fico sempre muito, muito incomunada. Eu não sei, por isso estou um bocadinho aqui, na dúvida, quanto é que eu vou dar. Mas, muito provavelmente, eu vou dar as cinco estrelas, porque foi uma leitura, eu acho que é uma leitura que também vale muito a pena ler, para quem gosta destes temas, como é óbvio, não são histórias fáceis. E a própria autora disse aqui, pois não é na sinopse, é mesmo naquela parte introdutória, que diz que são histórias que não são para menores de 18 anos, e, efetivamente, não são. São histórias, eu diria que não são histórias para, não é um livro para pessoas sensíveis, não é um livro para estômagos fracos, é um livro que impressiona, é um livro que perturba, mas eu gostei muito de ficar a saber mais, tentar perceber mais do que é que leva estas pessoas, e a forma como eles são tão desprendidos. Portanto, eu vou dar as cinco estrelas, eu gostei. Em termos também de escrita, é uma escrita muito acessível, não achei que fosse, apesar de ser um livro de não ficção, não achei que fosse maçudo, para mim não maçou nada. Eu li o livro em dois, três dias, portanto, também foi um livro de leitura relativamente rápida, e, portanto, eu vou dar as cinco estrelas, tenho, para mim, o livro agarrou-me, portanto, cinco estrelas. Aqui é uma curiosidade, o livro tinha-me chegado, não sei se foi nesse dia, se foi no dia a seguir, a minha irmã passou cá em casa, eu tinha o livro em cima, estava com a capa e a minha irmã passou e olhou, mas, credo, quem é que tem um livro destes a falar-lhes de psicopatas? Portanto, ela ficou muito incomodada de eu ter interesse em ler um livro destes. Portanto, daí também, um bocadinho aqui a curiosidade de, sei que é um livro que não é para toda a gente, sei que é um livro que não vai agradar a toda a gente, portanto, digam, quem daí desse lado ficou curioso, porque, eu sei defeitamente que não é um livro para todos, mas quem ficou curioso, digam, porque eu nunca ser a única pessoa, assim, um bocadinho estranha, que gosta de ler estas coisas, que gosta também de ler, não só histórias, apesar de me sentir desconfortável, mas esta parte mais de análise clínica, então, destas pessoas, digam que eu não sou a única. Que não sou a única estranha. E pronto, eu vou ficar por aqui, um beijinho e até ao próximo vídeo.